O que se perdeu Já faz tanto tempo que estou desejando essa humilde entrega De um adorador que apenas se prostre ante a minha presença E não as ofertas de uma posição Já faz tanto tempo que estou desejando que mostre em minha imagem Que é o amor que não se confunde entre tanta gente Que seja distinta assim como sou Que não se divida como muitas vezes Entrando em contendas e discursões Buscando alcançar ser maior que o outro Se no universo grande sou eu Eu quero uma igreja que me dê a glória E procure a união Eu quero uma igreja que sare o ferido Que rompa cadeias Liberte o cativo Que aclare a mente ao que está confundido E que ame a verdade Eu quero uma igreja que com o seu olhar De esperança Alma angustiada Eu quero uma igreja que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho Onde minhas ovelhas Se sintam seguras e cheias de paz Onde minha palavra seja o alimento Eu quero uma igreja que com o seu louvor Perfume meu trono e me dê esse lugar Uma igreja que saiba fazer diferença Entre o bem e o mal Onde está a igreja que foi perdoada E que foi livrada do castigo atroz Aquela que ao ver alguém caído Estende a mão e perdoa seu erro Igreja desperta Já chegou o momento de tua redenção Eu quero uma igreja que sare o ferido Que rompa cadeias Liberte o cativo Que aclare a mente ao que está confundido E que ame a verdade Eu quero uma igreja que com o seu olhar Dê esperança Alma angustiada Eu quero uma igreja que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho Onde minhas ovelhas Se sintam seguras e cheias de paz Onde minha palavra seja o alimento Ali quero morar Eu quero uma igreja que sare o ferido Que rompa cadeias Liberte o cativo Que aclare a mente ao que está confundido E que ame a verdade Eu quero uma igreja que com o seu olhar Dê esperança A alma angustiada Eu quero uma igreja que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho Onde minhas ovelhas Se sintam seguras e cheias de paz Onde minha palavra seja o alimento Eu quero uma igreja que com o seu olhar E aí